Quando entras no reino caído que um dia chamaste de casa Sussurros encheram o ar As velas brilharam em todas as portas Para honrar o verdadeiro retorno do Imperador Foi um manto da escuridão Visitas cada homem, cada mulher e os seus parentes Para lembrá-los que esta terra uma vez deu sonhos A quem agora não dorme Sonhos que nenhuma escuridão poderia fazer desaparecer E hoje à noite Retomamos Portugal, esta vai ser a minha última sombra de noite Eu vejo todos com a mão de mim 1, 2, 3 2, 3, 4 O B5 Brasil, nessa do B5 O B5 O B5 Encontres o teu irmão na sala do Imperador Eu estava à tua espera Vá lá, morta a tua arma Eu tenho apenas uma chave Uma chave? Tu queres derrotar-me com uma chave? Os guardas dele voltam-se para o som tremulo de passos que se ouvem dentro do palácio E tu, pareces ter esquecido o teu irmão A fortaleza do diabo não é nada para uma avalanche Um, dois, três 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 E mais unida do que nunca Agora somos nós quem levanta as montanhas Esta é a nossa jornada Isto é a nossa jornada Um, dois, três 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 Um, dois, três